Meu Deus do céu, o que que é isso? Pra quem falou que é atrasante não é nada, minha filha, olha isso. Que porra é essa, gente? Essa é uma luz vermelha que tá andando aqui, gente, de novo, outra coisa. Pena que não pega direito. Ih, ó, tá saindo fumaça, tá saindo fumaça. Jesus! Eu acho que dá pra ver, ó. O que que é isso? Gente! O que que é isso? Que doido! Eu não entendi nada, você começou a brincar. Aí eu falei, não, eu não tô brincando, porra. Eu não tava ouvindo o que você tava falando. Oh, meu Deus do céu. Quero nos buscar, Maria. Olha isso, Maria. Olha isso. O outro já tá achando que é ET já. Eu acho que não é não. Eu não. Sabe de Jesus.